O que é a nuvida bonita? Sim Paulo, é aqui as vacas que tiram o leitinho, né? É, só que tiram o leitinho Aí aqui é só para o consumo ou tu bota no projeto também? Eu boto no projeto É aqui no Arruda, é? É, aqui no Arruda pega leite de cabra e de gado, né? Tem dois tanques Aí quer dizer que pega também lá em Manel de Souza, pega ali em André Caiçara Caiçara pega também? E no Cardeiro Ah, rapaz, eu vou em tudo Poxa, então eu vou em tudinho Eu vou em tudinho Não é no Caiçara não, estou mentindo, na viração Na viração, mentir não, você se atrapalhou É Né? É, justamente Esse leite chegou numa hora certa, viu? Está crescendo demais E vamos colocar outro na melancia E é? Eu procurei uma vez saber, mas não tinha vaga para botar leite não Acho que agora vai ter, não vai? Eu acho que sim, né? Eu não sei como é o movimento É, porque é tanta gente comprando gado e aumentando o leite Tem Tem Eita, esse cabra está indo para o mato Deixa eu dar uma filmadinha aqui de perto, vocês podem? Bem tratado, seus animais, né? Chega da gosto de ver não, animal bem tratado? É Fazer elas dão o dela, né? É É Como é elas que dão Ô Paulo, essa aqui é holandesa, né? É mistici mesmo Mistici de holandesa, né? É Você sabe o nome dela? Essa aqui é meia branca Meia branca, né? Por causa dos pés brancos, né? Pés brancos Deixa eu vim lá É essa que está com a bezerra perto? É paraíba Agora me diga porque é paraíba Ou seja, na época eu comprei uma vaca Veio com o nome de paraíba, né? Sei Daí que depois eu comprei essa aí no arromento Aí a mulher botou o nome de paraíba Sim E essa ali é manteiga Já veio com esse nome Esse nome de manteiga, né? Rapaz, tem um Essa vaca foi de Henrique Teve um cara que disse que assistiu um vídeo meu Que tinha uma vaca chamada manteiga Nós falamos isso naquele dia? Não Falei não Ele disse que tinha uma vaca chamada manteiga Depois vai dar uma olhada Já isso Tu viu um homem lá no sonho da mata Mas ele liga para mim direto Olha Dinha Minha mulher disse que era para eu ter mostrado minhas preservadas Ele é fechado assim que nem nós mesmo, né? Aí eu disse Ele não apareceu como parece demais com as minhas doidiças As minhas avexanas, sabe? Aí Ele disse Vai lá na vaca que eu te der A gente lita agora Quer ver? Aí quando eu lhe patar ele com um pau na mão Uma pau na mão Aí ele disse Oxi Aí ele deu as costas Eu disse lá, vaca Minha menina, tu usa o pinote Ele deu um pinote grande Aí quando foi ontem eu disse Tu disse que não tinha medo Ele estava com o pau na mão Ele disse, não rapaz Ele era para não lhe pegar Eu tenho um vídeo dele, Paulo Eu vou te mostrar Se tiver aqui Nesse, nesse aqui Ele todo corrado a pinça que levou Eu vi Não, mas eu não botei não Ele não botei não Não, você viu Não foi? Ele contando, não foi? Contando Agora eu estou com Ele mandou para mim Ele numa cama deitado Rasgado Aí ele mandou desmochiar Todas duas Aí você Você Era para não lhe pegar Aí eu vou lá de novo Ele é animado demais Ele parece com o jeito todo Lindo da gente mesmo Lá de casa Usava a chama Aí essa daqui, Paulo Do meio Essa aí é paraíba Sim, paraíba Essa é agarrota Agarrota não tem nome não É golada Golada É dessa golazinha dela, né? É Aí Eee Vou dizer o nome das vacas Agarrota Agarrota Paraíba Manteiga E meia branca, é Estão bebendo água lá na cocheira Hummm Ô Paulo, aqui Esse breto que eu vou mostrar agora Ele não faz todo o movimento Para vacinar o gado, né? Faz todo o movimento mesmo E ao mesmo tempo É da pista da vaquejada, né? O mesmo tempo é um Ele faz todo o serviço A gente faz todo o serviço mesmo De vacinar E Facilita o trabalho É Olha, o gado fica aqui, ó Ela vai entrando para ali Desse corredor Aqui Aí eles vacinam Pronto, aí Lá na frente tem uma porteirinha Porque aí no dia de vaquejada Ele estranca o gado aqui E solta E Começa a vaquejada Vamos mostrar as palmas ali A alimentação do gado E das Cabras, né? E das cabras, né Paulo? É Pode ir andando, viu Paulo? Essa palma foi cortada quando, Paulo? Do ano passado Do meio do ano para cá Aí já Com essa chuvinha Isso não dá indicação É Só nessa daqui, ó Eu vou contar aqui Só mais ou menos aqui, ó É porque já começa a sair Olha agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Só nessa daqui Só nessa daqui tem quinze Não estou nem contando dessa outra aqui Porque já é outra folhinha por fora Quinze, dezesseis, dezessete Que eu contei, né? Dezessete e oito só nessa daqui, ó A gente está começando a criação agora É, está começando agora Essa quente aqui tudo vai sair, ó Tudo vai sair, né Paulo? É, tudo vai sair, né Paulo? Ó gente, isso aqui pra mim Pra mim eu considero um ouro verde, né Paulo? É ouro A mola do Cariri é palma, né? É, se todo mundo plantar palma e todo mundo criar uma vaca boa Você vê que hoje o palma está assim mesmo É um preço grande, né? Pra quem vai comprar Pra quem vender eu acho que não é, né? É, pra quem vai comprar É verdade isso Aí aqui se todo mundo bem souber planta palma, né Paulo? Tem que souber, pode botar palma no chão que se arrepende não Ô Paulo, vou pra dar um conselho pra um cara criado Você dá palma, você diz o quê? Primeiro plantar palma, né? Muita Muita, né Paulo? Porque sem a palma ninguém dá de comer a nada, não Ah, plantar muita palma nunca é pouco Porque se sobrar você pode vender, né? Exatamente E pode investir em outra coisa, né? É E é um troço que produz Se fosse um roçado de milho Teresse plantado, como choveu uma vez já estava morrendo, não era? Estava morrendo E essa palma aqui veio pra substituir a outra melhor ainda? É, eu acho bom, fico feliz porque quando começou essa palma eu fui logo plantando também Aí mandaram muito de mim que disse que essa não presta o gado, não gosta, ela fede, ela não sei o quê Porque hoje todo quinto que eu chego, eu combinei com o senhor pra dizer isso ou não? Não, de jeito nenhum Mas todo mundo diz uma coisa só Essa palma é mais mole de se encontrar, ela aguenta seca, ela aguenta a água, não é não? Não tem medo no trigo Pode embebedar aqui o chão que ela não morre não, Paulo Não morre nada Se chover mesmo, ela não morre não, ela continua viva, mesmo cheia d'água Agora aquela outra morre, não morre? Morre, você vê, ali tem muitas ali, tem dentro da outra, tem dela mesmo, mas ainda não engordou mesmo É, não engordou não E ela cria madeira, a outra É, ela vira madeira mesmo E essa não, é molinha todo o tempo Se o cara pegar aquelas ali depois naquele tempo e plantar assim no corredor de uma cerca E deixa a senhora passar uns 4, 5 anos, deixa ela virar destaca Podia pegar ela, não podia não? Podia Se falou, o que que tu tivesse pra tu passar, pra tu me mostrar esse pé de cadeira ali, ó Vê se... Quer que... Te ajuda aí? Ó, ó Paulo, acaba com esse cadeira aqui, é preciso separar um canto, um equitado pra plantar só esse bicho Deve ser bom demais, né Paulo? Tá bom, esse não tem espinho de qualidade nenhum É Esse aqui ainda tem um pouquinho velho de nada Mas tem outro mais lisinho ainda É, do sobro, não foi? Tu sabe, né? Eu ouvi dizer Eu não conheço dele, não Diz que liso, liso mesmo É Esse aqui mesmo eu pego ele sem luva toda hora, esse aqui Aqui é bom E é outro pranteio bom também, viu? Aí tu não tem muito dele não, só tem esse pé mesmo Tem esse pézinho, viu? Eu prantei uma essa ali, mas cortei e o bicho morreu aí, então Só ficou esse pézinho Gente, é quem assistiu esse vídeo, se souber quem tem esses bichos pra vender e aonde tem pra vender diga Porque tem gente que procura, né Paulo? Justamente Pra fazer um, o cara faz um, separa um hectare ou meio hectare pra plantar só dele, né? Só dele Porque tem outra vitamina já diferente, sabe? É Ó, essa aqui foi cortada faz dois meses Essa faz dois meses Aí tava seco, né? Agora depois da churrinha aqui morreu Agora quando apareceu essa paima, quando a outra acabou, eu fui chajarigão, eu não prantei muito, logo não Não prantei nada, se eu tem que prantar eu tinha paima à vontade Correu aí pronto, na época nós compramos, eu dei 500 conto em 100 foi, 500 reais, fomos buscar em Monteiro, dei umas carradas de lá, eu vejo no tempo que eu comprei, foi mais ou menos em 2000 e, eu sei que a minha foi em 2012 para 2013, foi esse o valor aí, foi em 2009, foi, o tempo está de Zé Bento, não foi? Você tinha se plantado muito, hein Paulo? Eu plantei ali, quem foi, esse pai me se levantou de um jeito, aí depois eu fui, abadonei, soltei a criação dentro, achou que não prestava, foi? Não prestava, aí eu me enganei, aí foi, acabaram mesmo, cavaram o chão para comer a raiz, aí depois quando eu fui me acordar, foi tarde. Não, não foi tarde nada, você está com um campo bom aí e você se Deus quiser já vê muito, você vê bicho aí gordo com essa palma e o gado engorda mais, né? Ela tem muito mais vitamina. Você vê que as de Maurício, Maurício não deixa secar a cocheira, as vacas de Maurício rapaz, não pode nem se escramuçar rapaz. Se você tiver essa palma aqui, você pode dar ela sem outra ração, porque aquela outra se der só ela uns dias, a de Zumbera, e essa não. Não faz aqui e fica aí a resta daqui não, essa aqui pode comer sempre. Aí, desse vídeo aqui gente, a gente vai para os cavalos, vou mostrar os cavalos de vaquejada dele. E para ver esse vídeo, se inscreva no canal Dinho Universo, deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal de Simão Pecuarista, que ele filmou essa semana uns vídeos, muita vaca leiteira no Pernambuco, viu? Dê uma olhadinha lá que tem muita vaca leiteira no canal de Simão. Paulo, para quem não sabe, tu diga para que serve esse instrumento aqui. Isso aqui é para entrar na terra, é o cultivador chamado, né? É o cultivador. Aqui gente, ele tem umas inchadas, quem vai entrar no canal agora, não sabe. Aqui no Nordeste, muito, não sei se lá no Sul usa. Eu nunca fui lá, nunca saí, o quanto mais longe que eu fui, foi em Recife. Aqui as inchadas, elas se enfiam no chão. Pronto, inclusive, está arrancando o mato. Inclusive, olha, o mato aqui arrancado. Está arrancando o mato, pode ser cultivando milho, palma. Isso aqui, olha, é uma canga, bota no pescoço do boi. Bota no pescoço do boi, o boi sai puxando e tem um pneuzinho aqui. É o cultivador. Isso aí. Olha, disse que já está chovendo. Sim, estava o chão aí. Sim, enquanto não vai chovendo a babuja, né? O capimzinho verde. É. É, viu? Uma chuva aqui foi boa, hein Paulo? Foi 35 dias. Porque está se mantendo. Faz quanto tempo que choveu aqui? Faz quase 15 dias. Não foi no domingo, não? No domingo, sim. Então o caso está com 16, 17 dias. Foi boa, Paulo. Sabe por quê? Porque ainda estava feio o chão, viu? E a palma ficou outra. Nossa, a palma estava arriada quase. Agora tem uma coisa. Comendo essa palma, as vacas, o mijo é grande, né? É. Acho que é muita água. E aqui é babosa. Serve para várias coisas, né Paulo? É. Serve para muitas coisas. Ela é anti-inflamatória, assim dizem. Agora vamos a onda agora? Vamos para os cavalos. Vamos para os cavalos. Os cavalos, gente, é o terceiro vídeo. Porque a gente faz um de cabra. Fizemos um de vaca. E agora vamos fazer os cavalos. Se inscreva no canal Dinho Universo. Tchau. Tchau. Tchau.